MÚSICA 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 Bora de dica da fábrica dos óculos. E hoje eu tenho duas dicas super bacanas pra vocês. A primeira é para os homens. Afinal, os homens também querem estar estilosos com seus óculos de grau. E eu vou apresentar pra vocês uma marca masculina, bárbara, chamada Kitchard. Que é uma marca que traz óculos super estilosos para homens, assim, que são fashionistas, que gostam de um óculos bacana. Então, ó, gente, essa marca tem armações maravilhosas para os homens. Chegou aqui em primeiríssima mão na fábrica dos óculos, a um custo muito bacana e que deixa qualquer homem, ó, super moderno. E a segunda dica são as lentes mais transparentes. Olhem aqui, gente, isso aqui está super em alta na Europa, nos Estados Unidos e o Brasil já está assimilando, já está usando também, que são essas lentes mais clarinhas, ó, com o olho aparecendo. E eu tenho esses óculos aqui da Carmin, que tem uma lente já mais clara, tá, que são super bacanas. Tem também com a lente rosa, ó, senão é bárbaro. E eu separei esse outro modelinho também, que eu gostei muito, que é uma lente rosa mais clarinha. Não são lindos? Pois é, essas e outras opções você encontra aqui na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que possui laboratório próprio, que conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, e que tem as melhores marcas com os melhores preços. Não conhece ainda a fábrica dos óculos? Vem aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Você vai encontrar isso aqui e muito mais. Não conhece ainda não conhece ainda.